A partir da próxima segunda-feira, quem recebe o Bolsa Família também terá acesso à quarta parcela do auxílio emergencial. O benefício foi ampliado pelo governo, que agora vai pagar um total de cinco parcelas de R$ 600. Os quase 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família que têm direito ao auxílio emergencial começam a receber a quarta parcela na próxima segunda-feira, dia 20 de julho. O grupo tem calendário distinto dos demais trabalhadores e recebe de acordo com o Número de Identificação Social, o NIS. Quem tem o NIS terminado em 1, receberá em 20 de julho, em 2, no dia 21, e assim por diante até o dia 31 de julho, quando recebem os beneficiários com o NIS terminado em zero. Érica mora no Jardim Gá, em Goiás, tem três filhos e está desempregada. Ela conta como o auxílio vem ajudando. Estou achando muito importante, porque está me ajudando muito na parte da alimentação, dos remédios. A quinta parcela do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família será paga de 18 a 31 de agosto. Até agora, mais de R$ 65 milhões já receberam benefício, recursos que somam mais de R$ 120 bilhões.